O seu programa 100% Realidade está em Samambaia, onde dois homens foram presos acusados de tentativa de homicídio. A vítima foi golpeada com facadas exatamente nesse local. QR 318 Conjunto 1, por volta das 8h40 da manhã, estavam aqui nesse local conhecido como Quadradão. Três elementos. Eles estavam conversando, segundo informações de testemunhas e da própria Polícia Civil. Durante essa conversa, teria acontecido uma discussão. Em dado momento, dois desses três elementos sacam uma faca e atingem, golpeiam a vítima, que é atendida exatamente nesse local e levada ao Hospital Regional de Itaguatinga e passa bem. Já os dois elementos, autores do crime, conseguem fugir, mas por pouco tempo. Policiais militares aqui da região conseguem localizá-los e em seguida prendê-los. Esses três elementos teriam se encontrado na QR 318. Havia tido alguma pequena discussão entre eles antes e a coisa acabou evoluindo. Momento em que um deles, de posse de uma faca, partiu para cima da vítima e a esfaqueou. Os dois se evadiram, a vítima foi socorrida até o hospital. Minutos depois, uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar aqui de Samambaia Norte conseguiu efetuar a prisão dos dois elementos. Na delegacia, o chá da capivara dos elementos foi possível constatar que todos já são velhos conhecidos da justiça. Tanto os autores quanto a própria vítima. Inclusive, a vítima tem mais passagens pela justiça que os autores do crime. A vítima alega não saber de nada, não conhecer autores do crime, provavelmente com medo, com receio do que pode acontecer posteriormente. E o mesmo aconteceu com os autores do crime. Preferem não dizer nada. É uma conversa meio desconexa. Que estavam lá e o cara já tinha ameaçado em outras oportunidades. Chegou lá simulando que estaria armado com uma faca ou uma arma de fogo. E ao se aproximar deles, para se defenderem, teriam pego a faca que estava ali próximo e teria efetuado um golpe contra a vítima. Alguns populares chegaram ali, o famoso deixa disso. E o que acabou impossibilitando deles concretizarem o homicídio. Os autores do crime, Lucas e Wender, os dois de 23 anos de idade, estão à disposição da justiça e responderão pelos crimes de tentativa de homicídio. Já a vítima foi levada para o Hospital Regional de Itaguatinga e não corre risco de morte. DF Alerta. Te serve o melhor em qualquer VO. DF Alerta. DF Alerta. DF Alerta. DF Alerta. DF Alerta.